Tudo bom com vocês? Espero que sim. Com certeza, né? Está tudo mundo bem. E é isso aí. Gente, tô falando baixo porque a Isabela está dormindo. E hoje ela tá tendo sufoco danado pra dormir. Eu não sei o que aconteceu, que hoje ela tá demais pra dormir. Não tá conseguindo dormir. Toda hora ela acorda. Aí olha a situação da pessoa, como que a pessoa tá. Tô com uma cara de sono amarrotada. Cara amarrotada, né, gente? De quem acabou de acordar. Mas é isso aí, a realidade da vida. Tá chovendo. Tá um friozinho gostoso. Mas, gente, meio complicado, né, quando tá chovendo. Até pra arrumar a casa, dá um desânimo. Desânimo total. E, gente, tenho que contar pra vocês. Minha neném tá fazendo 10 meses hoje. Gente, que felicidade, felicidade, felicidade. Por que felicidade? Porque ela tá fazendo 10 meses e eu tô muito feliz. E tá passando muito rápido, gente. Meu Deus, tá passando muito rápido. Daqui a dois meses, ela faz um aninho. Claro, vai ser a festinha dela e eu vou postar tudo pra vocês. A gente já tomou um café, né? A Isabela tá saindo meleca pelo nariz. Muita meleca. Gente, tá um tempo muito fechado. Muito fechado mesmo. Hoje tá mais pra ficar dentro de casa. Debaixo de dedridão. Mas vamos pra realidade, que eu tenho muita coisa pra fazer. Vou mostrar pra vocês. Tenho roupa pra dobrar. Coloquei roupa na corda ontem. E quando chega hoje, tá esse frio e tá essa chuvinha. Né? Pensei que hoje eu ia lavar roupa. Mas não vou poder lavar, porque está muito frio. Então, vou dar uma arrumadinha aqui no quarto e vou mostrar pra vocês. Um pouco da bagunça aqui do meu quarto. Aqui é a fralda, roupa da Isabela, pomadinha. Chinelo dentro do quarto, que eu odeio. Tem essa parte aqui, que só Jesus na causa, cheio de roupa. Vou mostrar pra vocês também que hoje eu pretendo fazer um bolinho, né? Pra minha neném, que ela tá pagando as mesmas, como eu falei pra vocês. Então, tá se pensando, vou fazer um bolinho pra ela. Né, mamãe? A gente tá bem ali, esperando colocar o desenho dela. Até agora eu não coloquei. Aí comprei essa massa aqui pronta. De coco. Comprei esse coco ralado. Esse aqui eu vou colocar por cima. E esse aqui eu vou colocar por... Vou colocar no meio. Fica bem gostoso. Bem descocumei. Presteira no lado colorido, que é mais pra... Cara de infantil, né? Tô cansada de fazer bolo pra ela. Bolo de chocolate, de brigadeiro. Comprei esse leitinho pra essa aqui. Não é aquela grande coisa, mas esse leitinho aqui é a minha salvação. Quando eu não tô sem din-din, compro esse. E é até gostoso também. Então é isso, gente. Bora lá arrumar o quarto, que eu tenho muita coisa pra fazer. Tirei tudo. Olha, gente, que maravilha. Limpei aqui a estante. Limpei essa estantinha também, que tá aqui no canto. Tirei todas as roupas, as bagunças da Isabela. Tirei tudo, gente. Olha. A cama também estava meio arrumada, porque ela bagunçou. Mas o que importa é que tá tudo mais organizado do que antes. Uma coisa. A gente não para. E eu tô toda acabada. Vocês estão vendo, né? Meu cabelo todo pro alto, mas não é o que importa. É, eu vou fazer o bolinho da Isabela agora. E vou mostrar bem pra vocês como que vai ficar o bolo. Né, bebê? É, eu vou fazer o bolinho da Isabela agora. Vamos lá. Fiz a calda do bolo, né, que é de coco. Fiz ela bem mole, assim, não fiz muito grosso, não, tá vendo? Então, gente, tá ficando uma delícia. Eu vou mostrar o bolo pra vocês prontinho, de como ele vai ficar. Então, pessoal, esse foi o resultado do bolo, saiu. Eu não gostei do resultado, mas o que vale a intenção, né, e tava muito gostoso. Muito gostoso mesmo, o bolo. Eu fiz de coco, ficou uma delícia, ficou super suplemento, sabe, de coco. Ficou muito bom. E agora eu estou numa festa infantil de uma amiga nossa. E eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa festa. Está super legal, vou mostrar pra vocês. A Isabela está dormindo, pessoal. Ela apagou, simplesmente apagou. Caiu no sono. Será que eu vou? Se as ondas sabrirem pra mim que é verdade. Coutinho eu vou saber que eu sou. Eu sou boa nada. Pai, graças a Deus, Senhor, por esse momento com o Senhor que nos concedimos estamos aqui para abençoar a vida, Senhor da Sara. Que tu possa cada dia sustentá-la, fortalecê-la. Aguardamos, Senhor. Que tu possa cada dia sustentá-la, fortalecê-la, 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 fortalecê-la. Que tu possa cada dia sustentá-la, fortalecê-la, 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 fortalecê-la.